E aí galera, um bom dia pra vocês. Vamos aí aguardar a nossa graminha, tá? Grama não é só plantar não, tá? Todo dia tem água de manhã e à tarde. Pelo menos nos primeiros... Primeira semana, pelo menos, até 15 dias seria bom você poder aguardar direto. Depois você aguarda aí uma vez por semana, tá bom demais. Pelo menos na época de frio ainda, né? Porque as águas não entrou ainda, também é que o tempo tá aí, ó. Já não é que eu jogo na água, né? A graminha aí, ó. Só fazer limpeza embaixo, já aí, ó. A grama nos primeiros 15 dias, ela tem que ser bem cuidado, entendeu? Jogar água, né? Beleza. A gente não fez o negócio de irrigar ela. O bom é se botar os primeiros uns 8 a 10 pinos aqui, né? Com aquele negócio de regador mesmo. O que a gente faz é manual mesmo. Nas corguinhas a gente vai organizando isso aqui, tá? E jogando tudo fora. Jogando a água nela todinha aí, ó. Hoje é dia de limpeza. Eu tô aproveitando esse folguinho aqui e poder tá jogando a água. Tá vendo que água linda caindo aí na grama, né? É bom, né, rapaz? São poucas pessoas que... Olha o barrão como é que fica ali, o outro barrão pro lado ali, ó. Quando põe a grama nela, você tem que ter cuidado. É que diferença? Quando você tá cuidando do barrão. Uma pena que poucas pessoas se preocupam com isso aí, né? É isso aí, galera. Continua curtindo o nosso dia a dia, tá? É bom que você acompanha como é que... O que a gente faz, né? Às vezes pode ser útil pra você. Talvez você tá desempregado, tá desanimado. Eu mesmo trabalhava sempre de pedreiro. Investia uma época em aluguel. Como tem investimento em aluguel, mas dava dor de cabeça demais. Além de dor de cabeça, o lucro é muito pequeno. Graças a Deus, Deus levantou a equipe, tá? Pra poder estar trabalhando comigo e... Me incentivaram a investir no ramo imobiliário. Graças a Deus, a gente tem tido sucesso. Os desafios têm sido grandes, principalmente dessa pandemia aí. Mas graças a Deus, filho, tem sido bênção, né? A gente tá conseguindo ter resultado. Mesmo no meio de crises, tá? Louvado seja Deus que os nossos empreendimentos têm crescido e Deus tem nos abençoado. Então, não desespera, tá, meu amado? O que você tá passando hoje, talvez desempregado, passando por uma crise. Dobre os seus joelhos diante de Deus e acredite, tá? Deus irá socorrer você. Deus vai te dar uma visão daquilo que você precisa fazer. Talvez você é alguém que só vive aí vendendo horas, tá? Não preocupa montar o seu negócio. Então, talvez, nesse momento de crise, pandemia, de desemprego, seja o momento de você montar o seu negócio, tá? E você ser o seu próprio patrão, né? Em vez de estar vendendo horas pros outros. Começar os seus investimentos, tá? Todo sucesso pra você. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, tá? E o mais ele fará. PR.dabilonones. Se gostar desse vídeo, compartilhe com os seus amigos, tá? Não se esqueça de dar o seu like, comentar e inscrever. Deus abençoe. Tchau, fui.